Pessoal, eu farei aqui uma brincadeira com algumas camisas de times de futebol Inventada por mim, essa brincadeira, cuja mesma é Pra quem você tira o chapéu, ok? Começando aqui, me dá essa primeira aí Pra quem eu tiro o chapéu, seleção brasileira Essa daqui, eu não tiro o chapéu Porque ao meu ver, com o Diniz, essa seleção não vai engrenar E não vai se dar bem, de maneira nenhuma Anos piores virão Nosso Ceará Eu como cearense que sou Pra o time do Ceará, nessa temporada, eu também não tiro o chapéu Pois ele deveria ter formado um time decente Pra ter subido pra primeira divisão E quase caía pra terceira divisão Não tiro o chapéu Se eu tiro o chapéu pra o time do Santos Pra o time do Santos, eu também não tiro o chapéu Pois um time da grandeza do Santos Do começo ao fim do campeonato Praticamente lutando apenas pra não cair Independente de cair ou não Eu não tiro o chapéu pro time do Santos Vasco da Gama Pela energia positiva Pelo que Ramon Dias representou E vem representando pro time do Vasco da Gama Eu até que tiraria o chapéu sim Mas eu não tiro o chapéu Pra essa administração Que foi muito falha no princípio Sei que não vai cair Mas mesmo assim, pro time do Vasco da Gama Nessa temporada Mesmo eu tendo consciência que não vai cair Eu não tirarei o chapéu Pro time do Cruzeiro Eu não tiro o chapéu também pro time do Cruzeiro Sei que já está fora Não tem mais risco de cair Mas brigou até a penúltima rodada Deveria ter se caprichado melhor Pra o Cruzeiro eu também não tiro o chapéu Pro time do Fortaleza Pro time do Fortaleza Eu tiro sim o meu chapéu Pro time do Fortaleza Apesar de ser um time considerado pequeno Pelos gigantes Mas eu já o considero clássico Jogando contra Flamengo Contra Corinthians Contra Atlético Palmeiras Com quem quer que seja É um dos grandes do nosso futebol É uma pena que desistiu muito cedo Do Campeonato Brasileiro Pro Fortaleza Eu tiro sim o meu chapéu Pro time do Corinthians Apesar que já não corre mais riscos de cair Mas pro time do Corinthians Eu não tiraria o meu chapéu Porque um time da grandeza do Corinthians Não pode passar um campeonato inteiro Praticamente brigando apenas Pra não cair Eu não tiraria o chapéu pro time do Corinthians Para o time do Botafogo O time do Botafogo, gente Eu não tiraria o meu chapéu Pois enganou muita gente Todos davam por certo Que o Botafogo seria campeão Portanto não passou Me desculpe a força da expressão De um cavalo paraguaio E pro time do Botafogo Eu não tiraria o meu chapéu Pro time do Grêmio De Renato Gaúcho Eu tiraria sim o chapéu Pro time do Grêmio Pois é um time que sempre lutou Na parte de cima da tabela Veio da segunda divisão Mas lutou como um time grande Do princípio ao fim Nesse Brasileirão E para o Grêmio Eu tiraria sim o meu chapéu Pro time do Fluminense Pro time do Fluminense Eu tiraria sim o meu chapéu Pois o time foi campeão Da Libertadores Deixou de ser Aquele time A Virgem das Américas Como assim que o apelidavam E para o Fluminense sim Eu tiraria o meu chapéu Para o time do São Paulo Tiro com toda honra O chapéu para o time do São Paulo De Dorival Júnior Que é um time Que conseguiu O seu maior objetivo Que era conseguir ser campeão Da Copa do Brasil Até porque Todos faziam Todo tipo de mangofa Apesar do São Paulo Ter três mundiais Muitos brasileiros E muitos outros Mas não tinha Copa do Brasil E era um motivo de chacota Muitos brasileiros Mas não tinha Copa do Brasil E eu tiro sim Para o time do São Paulo E Dorival Júnior Para o time do Flamengo Nessa temporada Para o time do Flamengo Eu não tiraria não O meu chapéu Até porque O time do Flamengo Disputou só nessa temporada Sete títulos Não venceu Nenhum Então Para o time do Flamengo Eu não tiraria o meu chapéu No próximo ano Pode se organizarem E pode ser que eu faça A mesma brincadeira E tire o meu chapéu Várias vezes Para o time do Flamengo Nessa temporada Não merece que eu tire O meu chapéu Para o time do Palmeiras Para esse sim Eu devo tirar o meu chapéu Com toda honra Com certeza Até porque O time do Palmeiras Disputou Sete Disputou cinco títulos E venceu três Enquanto o Flamengo Disputou sete Não venceu nenhum O time do Palmeiras Disputou cinco títulos E dos cinco Foi campeão E três O último agora Brasileirão Que eu já o considero Palmeiras Campeão Brasileiro Questão apenas De chegar A data Essa foi a minha brincadeira Para quem eu tiraria O meu chapéu Se você não gostou Me desculpe Isso não passa De uma mera Brincadeira Se o seu time Não está aqui Não poderia estar Todos Não é verdade? Obrigado.